Hoje eu quero abordar biblicamente a respeito da profissão de policial. Um cristão deveria ser policial? Um cristão que observa o sábado como dia de guardo deveria seguir a carreira militar? Essas são algumas perguntas que eu vou responder para você à luz da Bíblia e eu peço que você acompanhe o vídeo até o final. Antes de seguir, não esqueça de se inscrever no Seminário Bíblico de Educação e Saúde Financeira. Você não pode perder, as vagas estão se encerrando. Porque muitas pessoas nunca têm dinheiro o suficiente. E se a vida financeira não deixa de ser um reflexo de como está a vida interior, isso tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, a Bíblia não deixa dúvida alguma de que Deus aprova e que Deus precisa da profissão de policial no contexto de pecado no qual nós vivemos. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, já que o mal predomina, Deus precisa se utilizar de policiais como instrumentos dele para punir o mal. Só não precisaremos mais de nenhum policial neste mundo quando todos nós, civis e os policiais também, estivermos juntos no reino dos céus com Cristo. Lá não haverá mais o pecado, não haverá mais a dor, não haverá mais criminosos, apenas aqueles que se arrependeram e aceitaram a Cristo como salvador. Enquanto isso, a profissão de policial é extremamente importante para Deus e não há na Bíblia nenhuma proibição de um filho de Deus ser policial ou seguir a carreira militar. E eu vou lhe mostrar os textos bíblicos que comprovam isso. O primeiro texto que nós vamos ler se encontra em Lucas, capítulo 3, verso 14. João Batista estava pregando e inclusive soldados romanos estavam ouvindo. E olha que interessante, aqueles soldados romanos foram tocados pelo Espírito Santo e eles sentiram que deveriam fazer algo para serem salvos. Eles fizeram uma pergunta para João Batista e a resposta de João Batista nos mostra que é plano de Deus sim, que a profissão de policial seja valorizada e demonstra-nos também que Deus não proíbe de forma alguma um filho dele em ser policial. Lucas 3, verso 14. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? Antes de eu ler a resposta de João Batista, lembre-se de uma coisa. João Batista não tinha medo de chamar o pecado pelo nome. João Batista era tão corajoso em chamar o pecado pelo nome que ele teve a sua cabeça cortada por isso. Mas a resposta de João Batista nos mostra a total aprovação de Deus para a profissão desde que o policial siga a sua profissão dentro dos critérios de Deus. E os critérios de Deus estão na resposta de João Batista. Depois que os soldados perguntam o que devemos fazer, ele responde não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. Três conselhos ele dá. Entre esses três conselhos não há nenhum conselho que diga o seguinte abandone a sua profissão para seguir a Cristo. Não existe. Então quem vê isso na Bíblia, ele está vendo além da imaginação. Os três conselhos são não pratiquem extorsão, ou seja, seja um policial honesto, dê exemplo, não faça acordo com bandidos, não faça acusações falsas, porque Deus odeia o falso testemunho, só acuse quem realmente é criminoso, quem não é, não faça isso, e não aumente o crime de alguém, seja justo. E terceiro, contente-se com o seu salário. Nesse contexto, não é você ficar querendo ganhar uma merreca como se paga no Brasil, mas contentar no sentido do seguinte, você recebe, contente-se no sentido de você não partir para a desonestidade, para aumentar o seu salário. Ore a Deus, crie outras atividades, mas não seja desonesto. Então nesses três conselhos que João Batista dá, é evidente, é mais claro que o sol ao meio-dia, de que a profissão é muito bem vista por Deus. Em nenhum momento João Batista pede para os policiais abandonarem suas profissões, mas ele aconselha que ao aceitarem a Cristo como Salvador, permaneçam em suas profissões, se assim o quiserem, e que exerçam a profissão de policial com honestidade, com integridade. Outro texto que é muito importante analisarmos, é o de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 nos mostra que as autoridades, incluindo obviamente os policiais, são instrumentos, agentes de Deus para punir o crime. E em Romanos 13, 1 a 4 é dito o seguinte, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele, ou seja, Deus não é a favor da abaderna, então sujeite-se às autoridades, óbvio, até o momento em que uma autoridade não tenta nos levar a desobedecer a Deus. Primeiramente, esse texto não dá base para a abaderna, não é? Não dá base para você querer aí taxar as autoridades civis como opressoras, realmente existem bandidos, alguns bandidos vestidos de policiais, mas você não pode generalizar as coisas, porque Deus diz aqui, sujeitai-vos às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. Quem é baderneiro contra a autoridade, ele não é um cristão verdadeiro. Paulo, quando disse isso, ele disse numa época em que eles eram dominados pelo Império Romano. O Império Romano foi império dos mais perversos que já pisaram neste mundo, tanto que eles estabeleceram a crucificação. Então não há desculpa para dizer o seguinte, eu não vou me sujeitar a tal autoridade, porque é governada por governo A, B ou C. Não, a Bíblia não se preocupa com isso, não. O que a Bíblia se preocupa é que você não seja desordeiro e que você respeite as leis do país, desde que, obviamente, essas leis do país não levem você a ser contra a palavra de Deus, porque, de acordo com o Atos 5,29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto uma autoridade civil não nos incentivar a irmos contra a palavra de Deus, devemos nos sujeitarmos. A partir do momento em que uma autoridade civil nos levar a desobedecermos a um princípio bíblico, obviamente, que nós vamos ficar ao lado da Bíblia. E o texto de Romano segue, olha aqui o que diz no verso 2, Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instruiu e será punido, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo. Ou seja, quem faz o que é errado tem que ter medo mesmo da polícia. Deve ter medo da polícia quem mata, quem rouba, quem invade propriedade privada, quem queima os bens dos outros, quem invade terras dos outros. Esse, sim, tem que ter medo da polícia, de acordo com Romanos 3. Agora, quem não faz essas coisas erradas não tem um porquê de ter medo das autoridades. Mas, sim, nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas, se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Em outra tradução, na Almeida atualizada, diz que a autoridade é a espada de Deus para castigar o transgressor. Então, goste você ou não, este é um princípio bíblico. A função da polícia não é educar a sociedade. A função de educar a sociedade é da família. Óbvio que o governo também tem que prover os meios, mas o governo não é o maior responsável pela educação de uma pessoa. Quem é mais responsável pela educação de uma pessoa é a família. A polícia não tem que estar educando ninguém. Óbvio. Isso não quer dizer que o policial não vá ser educado na sua abordagem. O que disse Lucas 3,14? Exercer a sua profissão sem extorquir, sem dizer falso testemunho e tudo mais. Agora, você não pode encarar uma autoridade civil como tendo a função principal dela educar. Não. Tem abordagens que o policial conversa, educa, ensina, ó, não deve ser assim, não deve fazer assim. Agora, tem momentos que ele está no fogo cruzado, ele não tem que estar educando ninguém. Ele tem que se defender. Ele tem que defender aquelas vítimas em potencial e que estão correndo perigo com balas perdidas. Então, a Bíblia é óbvio, a Bíblia é a favor, sim, da profissão de policial. Tem também no Antigo Testamento um texto muito interessante que nos mostra que também nos dias de Israel esta profissão era muito bem vista e não pode ser diferente. Se Paulo diz que as autoridades são instrumentos de Deus, foram instituídas por Deus, somente um indivíduo que não entende de Bíblia ou que é, de repente, um pagão, diríamos assim, pode pensar diferente do que o texto bíblico está dizendo. Então, aqui em Neemias capítulo 13, houve um momento em que Deus se utilizou de guardas para cumprir o seu propósito. Vamos ler aqui, Neemias capítulo 13, verso 19. Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns dos meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Neemias escolheu pessoas para fazerem parte da proteção, do cuidado da cidade para que o sábado não fosse transgredido. Vários comerciantes chegavam até Jerusalém tentando vender as suas mercadorias no dia de sábado. E o profeta Neemias estabeleceu guardas para que, cumprindo uma função importantíssima que era evitar a paganização e a desobediência do povo ao quarto mandamento da lei de Deus, ele coloca esses policiais numa situação emergencial para que a adoração a Deus pudesse continuar. Aqui entra um ponto interessante. O que a Bíblia teria a dizer, por exemplo, a um policial que é um observador no sábado? Um judeu, um adventista do sétimo dia, um batista do sétimo dia. Em primeiro lugar, a sua profissão é muito importante para Deus. Deus conta com você. Então a sua profissão é muito importante para Deus. Em segundo lugar, você que trabalha nesse tipo de área, mesmo trabalhando nesta área, você deve fazer, realizar todos os seus esforços para, apesar de exercer a sua profissão, adorar a Deus no dia de sábado. A tendência é que, quando passamos a cumprir certas escalas, seja o profissional da área de segurança ou da saúde, cumprimos certas escalas e não frequentamos a igreja aos sábados, a tendência é a fé ir enfraquecendo. Então você deve sempre priorizar não estar envolvido em qualquer tipo de escala no dia do Senhor. Pode acontecer emergências, pode acontecer de você estar adorando a Deus e num momento, na tua própria igreja ou na sua vizinhança, num momento de descanso, você ter que ajudar alguém exercendo a sua profissão. Isso é um fator emergencial. O pecado e a maldade não escolhem dias da semana para atuarem. Entretanto, você deve conversar com Deus e pedir que Deus abra as portas para você para que numa conversa saudável com o seu superior, você possa exercer a sua profissão e observar o sábado da melhor maneira possível. Eu conheço vários policiais cristãos e vários policiais cristãos adventistas, sétimo dia, que são policiais e conseguem observar o dia do Senhor ao mesmo tempo. Então, é uma questão de fazer ajustes em oração, porque Deus é o maior interessado no seu bem-estar e na sua adoração. E por isso, para finalizar e recapitulando, a Bíblia aprova e considera honrosa a profissão de policial e de militar. Tanto que em Romanos 13, 1 a 4, diz que é instituída por Deus. E só quem deve temer a autoridade é quem é criminoso, quem faz as coisas erradas, diz o apóstolo Paulo. Quem não faz as coisas erradas não tem um porquê de temer. E segundo ponto, mesmo a sua profissão sendo muito importante para Deus, sempre coloque a Deus em primeiro lugar. Faça de tudo para você exercer a sua profissão com honestidade, como diz João Batista em Lucas 3, 14, e ao mesmo tempo, colocando a Deus em primeiro lugar. Separando o momento especial de adoração a Deus no sétimo dia, de acordo com o quarto mandamento. Tá bom? Eu agradeço por você ter acompanhado este vídeo. Eu espero que tenha lhe ajudado de alguma forma. E você fique à vontade para comentar a favor ou contra. Só peço que aqueles que argumentarem contra o façam com base na Bíblia. Sem base bíblica, obviamente, não tem como discutirmos, porque essa questão do eu acho não tem insignificância nenhuma. Para o cristão, o eu acho deve ser baseado num assíndios do Senhor. Se não estiver baseado num assíndios do Senhor, o eu acho não tem relevância alguma numa discussão teológica. Não é? Que Deus abençoe a você e até o nosso próximo estudo. Amém.